E aí rapaziada, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários uns top 10 ou até um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada Apoie o canal aí rapaziada, de coração mesmo, deixe nos comentários um MC que você mais gosta, uma crítica construtiva Então rapaziada, bora lá fazer a reação das batalhas do Dudu, rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, bora lá reagir as batalhas do Dudu Dudu amaçando Dudu amaçando Mano, Dudu amaçando essa resposta, tá amassando esse ralo Brabo demais, mano, não tem como, brabo demais Mano, essa batalha é muito, muito boa, mano, eu gosto muito dessa batalha Mas tudo amassou muito, muito Deixa o like rapaziada, se inscreve no canal Bora, bora, bora que tem mais punchline e mais flow hein rapaziada Uhum, 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 yeah, 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 yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim, é indiferente Nem sei se você seja mais compensente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que o Dudu amaçando, mano, amaçando não tem como Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Dudu rima muito, mano Não manda decorada de perder na frente da mãe Destruiu, destruiu, destruiu Amassou Referência, mano Criatividade muito fluida Amassou muito, mano Bravo demais Amassou, amassou Mano, essa batalha é muito boa também Dudu versus Galão Referência, hein Amassou, amassou Amassou Essa resposta do Galão foi criativa, mano Essa foi do Amassou Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Não tem como, Dudu Amassou Mano, fatálidos, fatálidos, fatálidos E conflou ainda Mano, eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Dudu Amassou Se achando, estourando em Coquitel Molotov Amassou, mano, bravo demais, mano Dudu Amassou Mano, essa batalha é boa demais Esse beat é bom, mano Gosto desse beat Ó, esse beat é bravo, hein Esse beat é bravo, mano Esse beat é um clássico Só quem lembra tá ligado O CH tá inspirado nessa O CH tá inspirado, né OUH 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 Pode até me chamar de Freud E eu sou da Vila É um barril de rap E eu não sou Referência demais Quem tá ligado, tá ligado Muita referência sobre o Freud Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de circo Veio de rodeio E eu mudei Então pode par MC que fala muito E quer dominar dourada O bué acaba de chifrar Sim, mano OUH 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 É um clássico, um clássico. Nossa! Essa punchline foi criativa, mano. Essa foi criativa demais. Nossa! Os dois estavam inspirados. Os dois estavam inspirados. Quando você tiver um título de lenda. Maçã. Maçã. O Thiago é inspirado. Seu ponho é coroa, fulgur, vizorreiro. É de Flamengo que eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca e coroa de ouro, a minha de espinho. Dudu destruiu, mano. Dudu destruiu. Brabo demais. Pô, essa batalha também é um clássico. Tem Dudu vs Buru. O Thiago. 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 Destruindo, mano. O Guro também estava inspirado nessa. O Thiago. O Thiago. Essa foi boa. Passou, hein? Inspirado, inspirado. Não tem comando. Dutu rima demais. Nesse beat que eu tô bem. Você quer fazer a visão com a lupa do Cante? Cô, bem? Nossa, mano do céu. Mano, essa batalha é demais, mano. Essa batalha é demais. Take imerso do Dutu. Então bora lá, hein, rapaziada. Deve ter muito fluido. Pode ser uma imersa, hein? Essa também é clássica. Com certeza. Olha o flow do Dutu, mano. Dutu já chega destruindo. Bravo. Mano, esse beat é muito bom, mano. Eu gostei desse beat. Pô, só o beat brabo nessas batalhas. Acabou demais. O Dutu é muito bom. É por isso que eu tô com o Kido. Pai, pai, pai. Sabe por quê? A sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo. Se quer ser melhor que alguém. Lugou uma soma, mano. Destruiu, destruiu. Destruiu. Meu olho no meu olho em momento nenhum. Muito o apoio, eu te mato. Muito flow, punchline. Muito fatal, tio Ademano. Flow perfeito. Flow perfeito. Ataque perfeito. Mão pra cima, mão pra cima, ei! E mamacão, vão morrer! Vai morrer, vai matar! Vai morrer, vai matar! E mamacão, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver! Uou, 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 uou! Uhum... Uhum... Uhum, Uhum... 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 Sobore, sobore! Primeiro round, foi freestyle maneiro! Já que não teve ataque, outra parte, Brabo demais Essa é a referência, hein? Referência Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão? Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tô nem com ferro, mas eu fui aqui, não errei seu filho É o vindo dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Dudu, é uma ação dessa batalha, mano Pois é, então você já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando das reações Irei trazer de outros MCs também, outros conteúdos que vocês gostam aqui no canal, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários Top 5, top 15, top 15 ou top 10? Não sei, um top 10 também pode ser Top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu slogan é ver, rapaziada Bora chegar nos 600 mil inscritos Se inscreva no canal Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, tamo junto É nóis, falou!